Um adaptador Wi-Fi USB barato que custa pouco mais de 50 reais Dual Band, suporte a Mumimu, Beamform Pra você conectar no seu notebook antigo que só tem acesso a 2.4 GHz Ou que parou de funcionar Ou dar acesso à internet ao seu PC que só funciona via cabo É isso que vocês queriam? É isso que vocês vão ter Vamos lá Por ser Dual Band, ele é Wi-Fi 5 Em 2.4 GHz pode chegar uma velocidade teórica de até 400 Mbps E em 5 GHz até 867 Mbps Abrindo a embalagem Nós vamos ter aqui também um mini CD que contém o drive de instalação E ele é compatível com Windows, Linux e Mac É muito pequeno, olha só o tamanzinho Ele é USB 3.0 Até funciona em 2.0 Mas vai funcionar com uma certa limitação Eu já consigo ver também as especificações aqui E como vocês estão vendo, é da Fenvi Mesma marca que eu já trouxe aqui Aquela placa de rede sem fio pra computador E também aquele outro adaptador USB Wi-Fi 6 AX1800 Então é de uma marca que de certa forma eu já conheço E sei que os produtos funcionam bem O meu notebook velho de guerra já tá aqui Tem acesso somente a Wi-Fi de 2.4 GHz Eu não espero muito esse adaptador Até porque é muito barato E pelas especificações não dá pra esperar tanto Eu já vou conectar ele aqui na porta USB 3.0 E isso é importante pra que a gente consiga o melhor desempenho desse adaptador Vamos lá E ele já tá aqui piscando E vamos conferir Tô utilizando aqui o Windows 10 Abri central de rede de compartilhamento Vem aqui ó Alterar as configurações do adaptador E olha só ele aqui ó Já instalou automaticamente Realtec Essa conexão com álcool é da placa de rede sem fio do notebook Vou fazer o seguinte Eu vou desativar Então já estou conectado aqui na rede 2.4 GHz Vejam que não aparece nada aqui ó De 5 GHz E vamos testar Então vejam Velocidade fica limitada Na casa aí dos 40 MB Não bateu nem 50 Vale ressaltar que estou utilizando o Xiaomi AX3000 Eu vou habilitar novamente o adaptador USB Agora eu vou desabilitar a placa de rede do notebook Só que antes de testar Botão direito em cima de este computador Gerenciar Eu venho aqui em gerenciador de dispositivos Vejo aqui está a conexão que eu desabilitei E aqui está o adaptador USB Dois cliques Driver Olha só A versão do drive é essa O que eu vou fazer agora? Pegar meu super drive de CD e DVD Externo Para a gente instalar o drive que veio no adaptador Por quê? Pode ser que a fabricante tenha enviado drivers mais atualizados Se realmente ela tiver feito isso Eu disponibilizo para vocês em download É só clicar aqui E vamos executar o instalador Aqui você consegue selecionar o sistema E aí aquele procedimento simples de instalação Depois de aguardar um tempinho É só concluir Pronto Vamos ver se atualizou Driver Esse era o antigo 1030.38 E esse é o novo 0.40 Então sim Nós temos drivers atualizados aqui E algo que eu já notei É o seguinte Apareceu aqui Essa espécie aqui de gerenciador Então eu consigo visualizar algumas informações da rede que eu estou conectado Aqui em geral Tem o perfil Tem algumas opções aqui embaixo Todas as redes disponíveis aqui por perto E ele captou muitas redes Então isso é um bom sinal De alcance Status Estatística Se você adquirir Depois você pode explorar isso melhor Então eu vou deixar o link para download aí no primeiro comentário fixado E vamos aos testes Primeiramente na rede 2.4 GHz mesmo Veja que agora Eu já tenho acesso a 5 GHz Vamos lá 2.4 Lembram que a gente tinha ficado limitado em 50 MB Não chegou nem a bater 50 E olha isso galera Em 2.4 GHz Está batendo mais de 100 MB Impressionante Para um trequinho desse tamanzinho aqui Arredondando Tivemos aí 103 MB em download Velocidade máxima E upload que ficou bem baixo 48 MB Vamos mais uma vez Ok 102 MB E agora upload subiu 61 MB Show de bola Agora eu quero ver 5 GHz Não sei se vocês escutaram Mas deu aquele som de que estava conectando o adaptador Aparentemente isso é algo padrão dele Não sei se é padrão de todos os adaptadores Mas sempre que eu me conecto em uma nova rede Acontece isso Vamos voltar para 2.4 Viu? Fecha o gerenciador Dá o barulho Como se eu estivesse conectando ele Mas aí depois Tudo funciona muito bem Ok Conectado em 5 GHz Vamos lá Agora eu quero ver E olha só galera Caraca Mais de 400 MB Em 5 GHz Incrível Olha upload Incrível Incrível 600 e 602 MB Praticamente em upload Mais uma vez Aqui ó Não está esquentando Nada além do normal E é isso mesmo 458 em download E vai ficar acima de 500 também E 571 em upload Algo que custa no momento que eu gravo esse vídeo 58 reais Até então está valendo muito, muito a pena Agora vamos testar o alcance Que eu já estou bastante curioso E eu vou comentar tudo com vocês Mas antes Como eu sempre gosto de falar aqui pessoal Quando lidamos com internet Wi-Fi A segurança precisa vir em primeiro lugar Então se você quer ter uma proteção melhor Para o seu PC Smartphone Proteção da sua privacidade Transações bancárias Você precisa do Kaspersky Um dos melhores antivírus do mercado E eu vou deixar aí na descrição Para vocês um link Para adquirir com 50% de desconto E se usar o meu cupom MAXDICAS Você garante mais 10% Então depois de assistir Confere o link aí na descrição Eu deixei o roteador Xiaomi AX3000 Propositalmente Porque no outro vídeo Que eu testei o adaptador AX1800 Aquele Wi-Fi 6 Eu usei esse roteador Então vai dar para a gente Comparar os resultados Vamos lá Bom galera Então coloquei aí também O adaptador AX1800 Da marca Para a gente fazer esse comparativo Que eu já testei E aí a gente consegue comparar também As velocidades alcançadas É claro que são propostas diferentes O adaptador é Wi-Fi 6 O do vídeo de hoje É Wi-Fi 5 Conseguimos boas velocidades com ele Mas o Wi-Fi 6 Tem outras vantagens Além de máximas velocidades Como é o caso Da menor latência Aí como de costume Fiz os testes Nos mesmos locais Primeiro fica a 9 metros Do roteador Aí eu consegui o máximo Em download De 71 Mbps E 28 em upload E em 5 GHz Também consegui Uma ótima velocidade 415 Mbps em download E 257 em upload Veja que velocidade De download Em 5 GHz Não ficou tão diferente Do que o adaptador Wi-Fi 6 E quando eu testei ele Eu coloquei apenas As velocidades em 5 GHz Por isso que nós não temos 2.4 Eu peguei os valores Do outro vídeo Para a gente comparar aqui Aí lá na copa 10 metros e meio Do roteador Tivemos velocidades Em 2.4 Bem na média Mas em 5 GHz Ficou um pouco Acima da média Na cozinha Que é o local Mais distante Com mais barreiras Também tivemos bons resultados Como vocês estão vendo aí Principalmente velocidade De download em 5 GHz E lá na área de serviço Também não foi diferente O adaptador AC1300 da Fenvi Mostrou que Apesar do tamanho As anteninhas internas Seu hardware Deram conta do recado É pessoal Esse pequeno adaptador Realmente me surpreendeu Então depois desses testes Se você ainda não fez isso Sapeca o like Deixa o joinha aí E se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Porque toda semana Nós temos vídeos aqui Relacionados a tecnologia E volto a dizer Pelo preço Eu não esperava isso tudo dele não Mas até que atendeu bem Uma coisa que eu notei Em relação àquele adaptador Wi-Fi 6 É que lá eu tive Mais estabilidade Menos latência Como já expliquei Não que aqui ficou ruim Os resultados que eu tive com ele Ficaram satisfatórios Mas quando você usa Um roteador Wi-Fi 6 Com um adaptador Que tem suporte ao Wi-Fi 6 A pegada é diferente Ah, e se você ficou curioso Com o desempenho dele Na USB de 2.0 Confere aí Esse foi o resultado Em 2.4 GHz E esse outro Foi o resultado Em 5 GHz E como esperado O resultado Nas duas bandas Ficaram inferiores Se comparado Ao adaptador Sendo utilizado Na porta 3.0 E o que eu posso dizer Para finalizar É que sim Vale muito a pena adquirir Excelente custo-benefício Entregou um bom desempenho Aqui na minha rede Só não vou conseguir Falar sobre a durabilidade Porque comecei a usar ele agora Não notei, por exemplo Nenhum aquecimento Além do normal Eu vou deixar aí Na descrição Para vocês O link Para adquirir Com o melhor preço O meu veio lá Do AliExpress Eu importei ele Junto com o adaptador Wi-Fi 6 Não fui taxado É um produtinho Muito pequeno Leve Barato É quase impossível De você ser taxado Em um produto como esse E o frete ainda é grátis Compartilhe esse vídeo Com aquele amigo seu Que tem um notebook Um PC com Wi-Fi Muito ruim E lembre-se Para você ter bons resultados Assim como eu tive Você também tem que ter Um bom roteador E pode maratonar Os vídeos aqui do canal Porque nós somos Especialistas nisso E você vai encontrar Um roteador Que caiba no seu orçamento E isso se você ainda não tem Acessa todos os links Na descrição Vou deixar aí Do adaptador Do antivírus Grupo canal no Telegram Tem o nosso blog também Com muito conteúdo Tem muita coisa Para você conferir aí Aqui embaixo Você confere outros vídeos De unboxing e review E aqui em cima O último vídeo do canal Eu sou o Max E essa foi mais uma dica Para vocês E aqui embaixo E aqui embaixo E aí E aí E aí